E é a pessoa que sempre foi o meu melhor amigo. Acho que continua sendo. Eu sinto quando ele tá mais próximo, quando ele tá me ajudando. Você fez uma pro seu pai também, né? Você deve saber como é isso. Meu querido, meu velho, meu amigo, não é isso? A música Pai, pra mim, é uma declaração de amor pra ele, pra uma grande alma humana. Pai, pode ser que daqui a algum tempo haja tempo pra gente ser mais muito mais que dois grandes amigos pai e filho, talvez pode ser que daí você sinta qualquer coisa entre esses vinte ou trinta vão dos anos em busca de paz. Pai, pode crer, eu tô bem, eu vou vindo, tô tentando, vivendo e pedindo. Com loucura pra você, quem vai ser Pai, eu não faço questão de ser tudo só não quero e não vou ficar mudo pra falar de amor pra você Pai, você tá aqui que o jantar tá na mesa Pai, você tá aqui que o jantar tá na mesa Pai, você tá aqui que o jantar tá na mesa Pai, você tá aqui que o jantar tá na mesa Pai, você tá aqui que o jantar tá na mesa Pai, você tá aqui que o jantar tá na mesa Pra pedir pra você ir lá em casa E brincar de vovô com meu filho No tapete da sala de estar Ah, pai, pai Você foi seu herói, meu Bandido Você é mais bonito, mais que um amigo Se você nem ninguém tá sozinho Você faz parte desse caminho Que hoje eu sigo em paz Bye